O futuro do capitalismo é viver de crise em crise? Eu venho-vos falar hoje, como sabem, sobre a relação entre crise e capitalismo. E a pergunta que eu vos coloco é se o futuro do capitalismo é viver de crise em crise. A resposta que eu tenho para dar, e antecipo-a já, é sim, o futuro do capitalismo é viver de crise em crise. Mas eu gostaria de vos explicar porque é que a resposta é esta, do meu ponto de vista, naturalmente, e irei fazê-lo ao longo do tempo que tenho para fazer esta conferência. Um primeiro aspecto que nós devemos constatar, e creio que toda a gente na sua vida de dia a dia percebe isto, é que há uma grande oscilação permanente no funcionamento das economias. O gráfico que nós estamos aqui a ver corresponde à evolução da economia mundial, ou taxa de crescimento anual do PIB, desde 1950, e nós vemos que todos os anos há aqui grandes variações na taxa de crescimento do PIB. Sendo que nós falamos de crise não simplesmente quando há uma desaceleração. Reparem que nós, mesmo quando temos, por exemplo, deste ano para este, uma diminuição da taxa de crescimento, continuamos com taxas de crescimento acima de 4% ao ano, que é um valor que nós em Portugal não vemos há muito tempo, portanto, nós estamos a falar de uma economia que está bastante dinâmica. Falamos de crise quando há uma desaceleração muito acentuada da taxa de crescimento de um ano para o outro. E, tipicamente, quando temos uma quebra da taxa de crescimento de cerca de 2 pontos percentuais ou mais num curto espaço de tempo, à escala mundial, significa que algumas economias importantes do mundo estão a ver a sua atividade económica fortemente desacelerada. Provavelmente estão a passar por situações de aumento do desemprego, de falências de empresas, destruição de capacidade produtiva de pessoas e de empresas e de Estados que ficam com uma quantidade muito grande de dívida nas mãos e têm uma grande dificuldade em gerir. E, portanto, tipicamente estamos a falar de situações que são delicadas do ponto de vista não apenas económico, mas também político, social e até do ponto de vista individual, com centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas a sofrerem os efeitos dessa crise sob a forma de incapacidade de pagar as suas dívidas, sob a forma de desemprego. Tudo aquilo que nós, infelizmente, conhecemos de há pouco tempo no nosso país. Nós vemos que nos últimos anos houve algumas situações, a nível mundial, de grande desaceleração do crescimento económico. Em 1975, todos estes anos que aqui estão, 75, 82, 91, 2009, são anos em que se cruzam vários fatores, em que se convergem vários fatores que levam a que haja estas fortes desacelerações. Em 1975, deu-se o fim do regime monetário internacional que havia da altura, deu-se, em termos técnicos, o fim da convertibilidade do dólar em ouro, que criou grande instabilidade no sistema de câmbios a nível internacional. Deu-se, como grande parte de vós saberá, o primeiro choque petrolífero, com o preço do petróleo aumentar quatro vezes num curto espaço de tempo. Eu, no final da minha apresentação, vou-vos falar novamente de petróleo. E estes efeitos conjugados de incerteza que isto causou esta forte desaceleração. Vêem que estávamos com crescimento de 5, 6% ao ano e passamos para crescimento de menos de 2%, o que significa que algumas partes do mundo estão em recessão, em crise profunda. Aconteceu novamente em 1982. O que tivemos aqui foi o efeito conjugado do segundo choque petrolífero e de uma alteração substancial na orientação de política económica das grandes economias mundiais, nomeadamente a chegada de Ronald Reagan ao poder alteração da orientação da política monetária dos Estados Unidos, um aumento muito rápido das taxas de juros internacionais, que arrastou grande parte do mundo para uma crise significativa. Aconteceu novamente em 1991 uma situação de crise, em que tivemos várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Tivemos a Primeira Guerra do Golfo, tivemos o fim do Império Soviético, tivemos uma situação de instabilidade monetária na Europa que tem muito a ver com a unificação alemã, portanto, novamente uma conjugação de fatores a levarem a uma forte desaceleração do crescimento económico num curto espaço de tempo. E, finalmente, em 2009, que é aquela situação que a maior parte dos presentes se lembra de forma mais clara, tivemos, pela primeira vez, desde os anos 30 do século passado, uma situação em que o PIB mundial caiu. É uma situação extremamente rara de acontecer e só acontece quando o impacto da crise é verdadeiramente assustador. E foi isso que nós vivemos há cerca de 10 anos. Foi uma crise com muito poucos precedentes e, novamente, vários fatores que eu irei falar mais adiante a conjugar isso. Estas oscilações acontecem não apenas ano a ano, mas em períodos históricos longos, e eu também quero falar sobre isto mais adiante. Temos períodos, isto é uma média de 5 anos, portanto, permite alisar aquelas grandes oscilações de ano para ano, e esta linha vermelha serve-nos, essencialmente, para perceber que nós podemos passar períodos de uma década, uma década e meia, com taxas de crescimento relativamente elevadas em termos médios, como aconteceu aqui nos anos 60, seguidas de períodos de grandes aceleração e fraco crescimento económico. Portanto, a economia não se limita a ter grandes oscilações anuais, mas tem grandes oscilações ao longo do período. Só por uma questão de curiosidade, porque não é disso que eu quero vir aqui falar hoje, quero mostrar-vos o gráfico da economia portuguesa e da economia europeia. Portanto, tem a linha escura contínua, é a taxa de crescimento anual do PIB em Portugal, e o tracejado é a União Europeia a 15, ou seja, os países que faziam parte da União Europeia antes dos alargamentos a leste a partir de 2004. O que eu quero mostrar-vos com isto é, por um lado, esta ideia de que a economia portuguesa tem o mesmo padrão que a economia global, ou seja, períodos de forte crescimento seguidos por períodos de forte desaceleração. No caso de Portugal, desde 1975, temos aqui vários períodos em que o PIB cai mesmo, há menos atividade económica de um ano para o outro, não é só cresce menos, é cai mesmo. Os economistas, aliás, são famosos por terem inventado uma coisa, que é as coisas que crescem para baixo, as economias que crescem para baixo. Fala-se de crescimento negativo, foi o que tivemos aqui. Bom, um aspecto que vale a pena vocês perceberem, e é a única coisa que eu quero falar especificamente sobre a economia portuguesa nesta fase, é dizer-vos, este gráfico, e conjugado com o gráfico anterior, permite-nos perceber que, tipicamente, os momentos de crise da economia portuguesa, estes momentos em que esta linha desce abaixo do zero, são momentos em que a crise está a acontecer em vários países, nomeadamente na União Europeia. E porquê é que para mim isto é importante? Bom, porque nós passamos horas e horas em Portugal a discutir quem é que teve culpa da última crise. Há sempre, a culpa é de um governo, ou a culpa é de um banqueiro, ou a culpa... A maior parte das crises em Portugal são causadas pelas crises que existem a nível internacional. É uma coisa que nos custa um bocadinho a meter na cabeça, mas a economia portuguesa é, à escala mundial, uma economia muito pequena e muito aberta. Portanto, tipicamente, quando há uma crise em Portugal, não tem a ver com algum erro que nós tenhamos cometido, tem a ver com o facto de haver uma crise a nível global que nos afeta a nossa economia. Nada do que eu estou a dizer significa que nós fazemos tudo bem ou que fazemos tudo mal. Estou apenas a constatar um facto. A esmagadora da explicação para a evolução da economia portuguesa, isto serve para as crises, também serve para as fases de crescimento, um governo que venha a dizer que a economia portuguesa está a crescer muito porque nós fizemos as coisas muito bem, está exatamente a cometer o mesmo erro de quem diz que a economia portuguesa está a cair porque nós fizemos as coisas muito mal. Tipicamente, a economia portuguesa sobe e desce ao som da valsa das economias internacionais. Isto não invalida que nós tenhamos cuidado da forma como a gerimos. Mas temos de perceber as crises económicas para além disto. Isto leva-me precisamente a querer discutir o aspecto central da minha intervenção aqui hoje que é tentarmos perceber de onde é que vêm as crises. Como se explicam estes ciclos das economias e em particular como é que se explicam os momentos deste ciclo em que as economias caem. Esta pergunta é uma pergunta fascinante. É uma das perguntas que mais deveria levar pessoas a querer estudar a economia. Na verdade é uma pergunta que ocupou algumas das mentes mais brilhantes que se dedicaram ao pensamento económico. Aqui tenho representado Marx, Fischer, Keynes, Hayek, Schumpeter, Minsky, seis autores de diferentes períodos históricos, de diferentes orientações ideológicas, de diferentes paradigmas científicos, todos eles dedicaram boa parte da sua vida a procurar pensar, discutir, analisar o que é que leva, primeiro, as economias a funcionarem em ciclos e, em particular, o que é que leva à existência de crises. E quase todos, eu diria, todos eles tiveram uma preocupação que foi, e foi aí que eles discordaram de todos, os seis que aqui estão, o que é que se deve fazer para não eliminar as crises, porque nenhum deles acreditava verdadeiramente que as crises pudessem ser eliminadas, e é isso que eu quero desenvolver aqui, mas como é que se pode, eventualmente, se houvesse interesse nisso, evitar crises de grandes dimensões. Portanto, estes seis economistas e outros que não estarão aqui representados, todos eles tinham a percepção de que as crises são aspectos intrínsecos ao funcionamento do sistema capitalista, independentemente da postura que eles tinham em relação a esse próprio sistema. Naturalmente, alguém como Marx via isto, nisto um dos argumentos para combater o sistema capitalista enquanto tal e para almejar algo para além desse sistema, outros, como Hayek, viam exatamente o contrário, viam nisto uma força do sistema e, portanto, não viam nas crises em si um problema fundamental, embora tivesse a percepção de que havia algumas crises que eram desnecessárias, ou pelo menos a dimensão de algumas crises que eram necessárias, ou então, autores como Keynes, que, tendo percepção de vários problemas associados ao sistema, não trabalhava na perspectiva de substituí-lo por outro qualquer sistema, mas dedicou grande parte da sua vida a tentar perceber como é que este sistema poderia ser posto a funcionar, minimizando as oscilações. Eu não vos vou falar especificamente sobre as teorias de cada um destes autores, o que eu vou dizer-vos é que o que apresentarei a partir de agora para a explicação das causas dos ciclos e das crises baseia-se numa leitura eclética destes autores. E também, só porque há pessoas na sala que se interessam pelo estudo da ciência económica, quero dizer-vos que um dos aspectos que caracterizam a ciência económica é que o pensamento económico, tal como as economias, também funciona em ciclos. E a demonstração disto é que estes autores que eu aqui vos mostro, se forem discuti-los com a maior parte dos estudantes de economia, eles não fazem a mais mínima ideia de quem são. A maior parte dos professores das faculdades de economia podem ter ouvido o nome, mas nunca leram os seus trabalhos, nem sabem o essencial dos seus trabalhos. Isto diz muito sobre a forma como a ciência económica funciona. Felizmente, um dos bons, dentro de todo o mal que causou, um dos bons efeitos da última grande crise internacional dos últimos 10 anos, é que se tornou mais frequente a ver quem fale sobre as ideias destes vários autores. Bom, uma preocupação fundamental de quem estuda estes assuntos é perceber as dinâmicas inerentes às várias fases do ciclo económico. Há uma parte do ciclo económico que tem a ver com o crescimento. A parte em que as coisas estão a funcionar bem e que as economias se estão a expandir, em que se está a criar emprego. E o processo que está associado a estas fases de crescimento é um processo cumulativo. Podemos partir de qualquer uma das partes deste gráfico e dizer, por exemplo, que a certa altura há um aumento na procura de bens e serviços, há mais gente a querer comprar coisas, mais empresas a querer investir e a comprar bens intermédios para produzir mais coisas. E, portanto, este aumento da procura que há nas economias faz com que haja uma melhoria das expectativas de retorno, pois se há mais gente a querer comprar é mais fácil fazer negócios e ter lucro com isso. E é menos arriscado investir na atividade económica. E, portanto, esta melhoria das expectativas e esta diminuição dos riscos, ou pelo menos da perceção que existe sobre os riscos, faz com que haja mais investimento, faz com que os bancos concedam mais crédito, isto significa que alguém se está a endividar, naturalmente, mas é um endividamento. A dívida em si não tem problema nenhum. A maior parte das pessoas presentes provavelmente já se endividou para comprar uma casa, para comprar um carro e diria que a maior parte dos presentes não se arrependeu de o ter feito. A dívida em si não é um problema. A maior parte dos empresários para investir endividam-se. O problema é quando a dívida deixa de conseguir ser paga. O que há nas fases de crescimento é isto. Há um aumento do investimento, há um aumento da concessão de crédito, portanto, há um aumento da dívida contraída e também há um aumento do valor dos ativos. Estamos a ver isso em Lisboa e nos arredores com o preço das casas a subir. Vê-se também, às vezes, nos preços das ações, vê-se no preço do valor das obrigações. Isto é algo que tende a acontecer quando há uma situação de crescimento económico. Ora, todos estes fatores levam, por sua vez, a que aumente a atividade económica. Se há mais... Aumenta a atividade económica, aumenta o emprego e aumentam os rendimentos. Porque se há mais investimento, criam-se postos de trabalho. Se há mais acesso a crédito, mais abundante e mais barato, significa que é possível comprar mais coisas do que se conseguia comprar antes. E tudo isto leva, por sua vez, a que haja um aumento da procura de bens e serviços. Portanto, percebam que este processo é cumulativo. Durante um momento, durante um período do funcionamento das economias, a tendência é para que este ciclo esteja a funcionar. É um círculo virtuoso, chamemos-lhe assim, por qual todas as economias passam. Depois há uma outra fase do ciclo. E esta é a outra fase do ciclo. É a fase que nós podemos chamar a fase recessiva do ciclo económico. Mais uma vez, nós podemos começar em qualquer um destes momentos e dizer que, por algum motivo, e já vamos ver que motivos é que podem ser, há uma diminuição da procura de bens e serviços. As pessoas, por algum motivo, estão a comprar menos coisas. Isso faz com que as perspectivas de abrir negócios e ter lucros com esses negócios se estão a deteriorar. Significa que é mais arriscado começar uma nova atividade, porque não sabemos se ela vai funcionar, se não vai funcionar. E, portanto, há uma percepção de maior risco. Isso significa, por sua vez, que há menos investimento, que os bancos se cuidam mais na concessão de crédito, exigem mais garantias, cobram taxas de juros maiores, que os preços dos ativos começam a diminuir. Portanto, os preços das casas começam a baixar, ou pelo menos deixam de aumentar tanto, o preço das ações começam a baixar. E aqui um aspecto muito importante, muito, muito importante na compreensão das crises, é que quando estas coisas começam todas a acontecer, começa a haver uma dificuldade maior de todos os atores económicos, seja as pessoas, as famílias, as empresas, o Estado, começam a ter maior dificuldade em pagar as dívidas que contraíram no passado. Eu dizia-vos há pouco, não há problema nenhum de termos uma dívida, não há problema nenhum desde que os rendimentos que nós vamos oferindo sejam suficientes para pagar essas dívidas contraídas. Ora, o que está a acontecer neste momento é que começa a ser mais difícil pagar as dívidas contraídas. Se os preços das casas estão a descer, nós bem que podemos querer vender a nossa casa para pagar a dívida que contraímos para a comprar, mas a certa altura a dívida que temos pode ser maior do que o preço do mercado da casa e isso torna-se um problema. Se as taxas de juros estão mais altas, a ideia de vamos pedir um novo empréstimo ao banco para pagar a dívida que contraímos no passado, que é uma coisa que as empresas fazem todos os dias, torna-se mais difícil. Portanto, começa a haver menos disponibilidade porque os agentes económicos estão endividados e estão todos a usar o rendimento que têm para pagar as suas dívidas. O resultado disto é que começa a diminuir o volume de atividade económica, começa a diminuir o emprego, começa a diminuir o rendimento disponível e voltamos a um agravamento da procura. Portanto, temos aqui a parte do círculo vicioso do processo do ciclo económico. Isto é, digamos, as dinâmicas internas à fase de crescimento e as dinâmicas internas ligadas à fase de recessão. Bom, aqui um aspecto fundamental é perceber como é que nós passamos de uma situação de crescimento para uma situação de crise. Qual é o momento em que há um clique, em que as coisas se invertem? Isto parece que estava tudo a correr bem e cada vez que as coisas corriam bem, corriam ainda melhor. Portanto, havia um processo cumulativo de crescimento económico e a certa altura passamos por um processo cumulativo de recessão. Como é que nós passamos do momento de crescimento para o momento de recessão? Como é que nós passamos a certa altura do momento de recessão para o momento de novo crescimento? Porque só assim é que nós percebemos a ideia de que há ciclos, que as economias funcionam de forma cíclica. Bom, esta é a parte em que a economia começa a ser verdadeiramente fascinante, porque a resposta não é de todo óbvia, não é de todo óbvia. Há muitos motivos, muitos motivos diferentes que levam a que haja um novo período de crescimento económico. São muitos. São motivos muito diferentes, são motivos de natureza muito diferentes, alguns acontecem de repente, outros vão acontecendo a pouco e pouco, eu já vos irei dar exemplos. Há fatores que têm a ver com o país em que estão, há outros fatores que são essencialmente determinados a partir do exterior, naturalmente, quanto mais o pequeno é o país, mais esses fatores tendem a ser determinados a partir do exterior. E um aspecto que é muito importante e que eu vou enfatizar bastante nos próximos minutos é que há fatores que são exógenos, não têm nada a ver com o que se passa nas economias, não é a dinâmica do sistema capitalista que o gera, mas há outros fatores que são gerados pelo próprio sistema. Dar-vos alguns exemplos. Nós podemos iniciar um processo de crescimento económico simplesmente pelo efeito das expectativas. A certa altura, por algum motivo, os agentes económicos passaram a estar mais confiantes, mais otimistas em relação ao futuro. Isto pode acontecer por inúmeros fatores. Por exemplo, pode acontecer porque houve uma mudança de governo, havia uma situação governativa de grande tensão, de grande instabilidade, de grande incerteza e passa-se por uma situação governativa mais estável ou passa-se por um regime completamente novo, vivia-se num sistema autoritário e deixou-se viver num sistema autoritário e isso passa a ser mais aceito ou, pelo contrário, vivia-se num sistema não autoritário onde havia grande convulsão social e veio um sistema autoritário e a ordem que impôs dá confiança a quem quer investir. Uma mudança de governo, uma mudança de regime. Pode haver o fim de uma guerra. Às vezes, não é o fim de uma guerra, é simplesmente alterações das condições da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de certa altura, percebeu-se que a Alemanha não ia ganhar a guerra. Ainda demorou algum tempo até que viesse o fim da guerra, mas a partir do momento que houve a perceção de que o prato da balança se estava a mover, isso criou expectativas em relação aos investidores dos países aliados e se altera a dinâmica das perspetivas. Ou então, um aspecto muito importante que está fortemente presente no funcionamento das economias tem a ver com a evolução tecnológica. surge de repente um conjunto de tecnologias, tipicamente tecnologias associadas mas com potencialidades de aplicação muito diversas e isso começa a fazer os investidores perceber que se calhar consigo fazer dinheiro aplicando esta tecnologia em mil coisas diferentes. E claro que a forma mais fácil de vos dar esse exemplo, o exemplo disto no momento presente é falar-vos das aplicações de telemóveis. Todos os dias alguém se lembra de uma nova aplicação possível para a telemóvel que pode dar origem a um novo negócio. Portanto, isto são situações em que o desenvolvimento tecnológico abre perspetivas de negócio e dá confiança aos agentes. Reduz as percepções de risco. E isso permite que este círculo virtuoso se reinicie. Podemos ter este círculo virtuoso a reiniciar-se para outra via. Por exemplo, de repente há um influxo enorme de capitais no país. O que pode acontecer mais uma vez por vários motivos. Por exemplo, aconteceu em Portugal em meados dos anos 90. Houve uma liberalização dos movimentos de capitais e houve um aumento muito grande de investimentos externos no país. Ou pode acontecer porque por algum motivo há parceiros comerciais que passaram a ter muito mais liquidez porque os bancos centrais estão a disponibilizar dinheiro mais barato para os agentes económicos de outros países e vêm investir para o país em causa. e o resultado disto é por si só maior investimento, taxas de juros mais baixas, aumento dos valores dos ativos. Isto foi a história do nosso país nos anos 90 em larga medida. Podemos ter um efeito de política económica. Um governo por algum motivo resolve perante uma situação de crise injetar dinâmica através da política orçamental fazendo investimento público, concedendo subsídios mais generosos, descendo os impostos e tentando de redinamizar a atividade económica. Tudo isto são, ou podemos ter também outros fatores que incedem diretamente sobre a procura de bens e serviços. Por exemplo, nós conhecemos este efeito recentemente que é o aumento do turismo. O impulso externo à economia vindo pelo aumento do turismo. Reparem que nos vários exemplos que eu vos dei nós temos aqui fatores que podem ser completamente exógenos ao funcionamento das economias. O aumento do turismo nós podemos dizer bom, o aumento do turismo teve em parte a ver com a crise que nós vivemos porque a crise chamou a atenção para países de Portugal e o facto de ter havido uma crise e ter havido uma melhoria em relação ao período anterior fez com que houvesse mais gente interessada em perceber o que se passava em Portugal. Isto aplica-se a meia dúzia de jornalistas. Não se aplicará à jornalidade dos turistas que vêm para Portugal que o motivo pelo qual vieram para aqui deve ser vários fatores mas em geral não exatamente ao facto de termos estado em crise antes. Mas podemos até dizer como houve crise os preços baixaram ou não cresceram tanto o país tornou-se mais barato há sempre uma mistura de fatores que têm a ver com o funcionamento da economia e fatores que têm a ver com outras dinâmicas que nós não sabemos controlar quando vos disse a política orçamental é uma decisão do governo é uma decisão política que pode ter a ver simplesmente com ideologia com doutrina. O mesmo se passa em relação ao momento no qual aquilo que era um círculo virtuoso passa a ser um círculo vicioso. Ou seja, o momento a partir do qual a economia que estava em crescimento começa a desacelerar e entra em processo decrescente. E mais uma vez nós conseguimos ter aqui muitos fatores diferentes nós podemos ter aqui fatores mais súbitos outros mais graduais podemos ter fatores que vêm dentro da própria economia ou que vêm de fora da economia fatores que têm a ver com a dinâmica do sistema ou que têm a ver com fatores completamente fora do sistema económico. Alguns exemplos relevantes e eu aqui quero chamar muita atenção para a ideia de endogeneidade. Endogeneidade é esta ideia eu sei que é um palavrão peço desculpa mas endogeneidade significa basicamente que aquilo que se está a passar no sistema decorre do funcionamento do próprio sistema. Esta questão da endogeneidade é muito importante. Qualquer um dos seis autores que eu vos referi aqui no início defendia que os ciclos económicos são essencialmente determinados pelo funcionamento interno da economia. O que significa e eu peço-vos que registem o que eu vos vou dizer agora que qualquer crise tem as suas origens no processo de crescimento económico anterior. Todas as crises decorrem daquilo que se passou no crescimento económico anterior. Há uma forma relativamente fácil de nós pensarmos isto que é pensarmos em excessos. E a metáfora é muito simples. A metáfora de bebedeira. Ontem a festa foi fantástica foi muito feliz hoje dói muito a cabeça. Isto é a ideia que habitualmente se fomenta nas economias. Isto foi uma rebaldaria foi uma festa estivemos muito felizes e agora estamos a pagar por isto. Na verdade esta é apenas uma das muitas formas de explicar que uma recessão pode decorrer de qualquer coisa que aconteceu anteriormente e muitas delas não têm absolutamente nada a ver com festas. Vejamos alguns exemplos. Reparem, um período de crescimento económico muito rápido tem a ver muitas vezes com o facto de num curto espaço de tempo se terem aproveitado todas as oportunidades tecnológicas que uma nova família de tecnologias permitia que se aproveitasse. Mas a imaginação humana apesar de tudo tem limites e a partir de certa altura já não conseguimos fazer verdadeiramente nada de novo com aquelas tecnologias. Portanto é normal que aquilo que foi um crescimento muito rápido da eficiência que as tecnologias nos permitiram fazer a certa altura entrem naquilo que os economistas chamam rendimentos decrescentes. Significa que a força propulsora do crescimento esgotou-se em larga medida porque nós tivemos a capacidade de aproveitar muito bem e muito rápido no período anterior. Um outro exemplo que é muito discutido nomeadamente pelas teorias marxistas das crises é a ideia da sobreprodução. E reparem isto não tem nada a ver com festa com folia que tem havido na noite anterior que causa uma ressaca hoje. Tem a ver com o próprio processo concorrencial e é um dos contributos muito interessantes que é dado por este economista pensador para o funcionamento do sistema capitalista. Aqui tem a ver uma questão tão simples quanto isto. Quando as empresas estão em concorrência umas com as outras procuram elas têm de ser mais eficientes do que as outras e a eficiência muitas vezes passa por adquirirem mais máquinas mais equipamentos para serem tecnicamente mais eficientes conseguirem diminuir os custos de produção e isso significa que as empresas vão aumentando a sua capacidade produtiva conseguem produzir cada vez mais e isso para uma empresa individual é uma coisa que faz todo o sentido. Eu olho para os meus concorrentes invisto muito para crescer e enquanto houver procura eu estou a crescer e a economia está a crescer. Mas quando isto é feito não por um investidor não por uma empresa mas por todas as empresas daquele setor a certa altura a capacidade produtiva ultrapassem muito aquilo que é a capacidade aquisitiva das pessoas e a certa altura nós já adquirimos mais máquinas o mundo inteiro já adquiriu muito mais máquinas para produzir determinados bens do que alguma vez haverá pessoas que tenham necessidade ou capacidade para adquirir esses bens. E portanto foi o mesmo processo de rápido crescimento económico que deu origem a uma nova crise e essa nova crise é o quê? É o facto das empresas terem feito os investimentos que a certa altura deixam de ser lucrativos porque outras empresas em vários pontos do mundo fizeram investimentos idênticos. Isto é uma das formas como um crescimento se transforma num período de crise. Ou então a ideia de conflitualidade social reparem o crescimento económico acarreta em si expectativas das pessoas se há um período de crescimento económico muito grande começa a cair o desemprego começa a ser mais difícil contratar as pessoas para haver contratações têm de se pagar salários mais elevados começa a haver as pessoas que têm expectativas cada vez melhores da sua vida e a certa altura por algum motivo esgota-se aquele ritmo de crescimento e o bolo mesmo que não comece logo a diminuir já não está a crescer tão rapidamente quanto estava antes. Estão todos a disputar entre si na sociedade quem é que vai ficar com aquele aumento do bolo que é menor do que o aumento que houve no período anterior portanto tipicamente o crescimento económico porque implica a certa altura uma desaceleração dos ritmos gera conflitualidade social gera dificuldade em resolver estes problemas estes dilemas portanto o crescimento gera expectativas e essas expectativas geram esta conflitualidade a conflitualidade é um dos fatores que faz que torna principalmente quando é uma conflitualidade muito forte quando leva a greves quando leva a protestos quando leva a confrontos diretos é um dos fatores que faz com que os investidores fiquem menos confiantes sobre o seu futuro bom e pode haver também fatores ligados a tensões internacionais aumentos do preço de petróleo eu já vou voltar ao petróleo como vos disse no fim eu não quero ser demasiado detalhado quero enfatizar estas duas mensagens centrais há muitos fatores diferentes que podem levar a que um processo de crescimento se transforme num processo de recessão e grande parte destes fatores resultam do próprio funcionamento das economias resultam do próprio processo de crescimento e porquê que eu faço tanta questão de enfatizar esta ideia porque em larga medida este é o motivo que me vai levar no final desta apresentação dizermos sim o futuro do capitalismo é viver de crise em crise porque a mensagem que eu vos estou a transmitir é que os processos de crescimento contêm em si próprios os fatores que conduzem à próxima crise e o máximo que nós podemos aspirar a fazer não é eliminar a possibilidade das crises é eventualmente reduzir o impacto dessas crises mas isso muitas vezes significa também reduzir o impacto das fases de crescimento e a fase de crescimento essa que são momentos fundamentais para legitimar o funcionamento do sistema económico em que vivemos bom tal como anteriormente o ciclo recessivo pode começar pelas expectativas pode começar diretamente pelas dinâmicas de investimento já vimos aqui o investimento excessivo isto sim é a metáfora da bebedeira seguida da ressaca pedirmos todos muito dinheiro emprestado para comprar casas ou para comprar ações ou para lançar novas empresas porque estávamos todos convencidos que os preços das casas iam aumentar que os preços das ações iam aumentar que os negócios iam sempre ser lucrativos pedimos dinheiro emprestado para o fazer e a certa altura os preços dos ativos não cresceram tanto os negócios não correram tão bem mas a dívida está lá e nós temos de a pagar portanto isto é mais uma vez como a fase de crescimento da origem é uma fase de crise mas nós podemos ter também situações mais exógenas por exemplo o Banco Central Europeu ou o Presidente ou a Presidente conforme o momento da Reserva Federal Americana decide aumentar as taxas de juros isso tem um impacto na nossa economia que está fortemente endividada isto já é um fator mais exógeno pode haver situações de sucessão de fraudes nos sistemas financeiros isto tem um lado endógeno porque tipicamente quando há muita folia de crescimento económico a probabilidade de ocorrência de fraudes nos bancos como nós ouvimos falar aqui em Portugal também tende a aumentar ou situações de instabilidade financeira internacional outras possibilidades ainda é o funcionamento das políticas orçamentais ou ainda outros fatores mais exógenos aqui quebra da procura externa existência de guerras que há guerras permanentemente em vários pontos do mundo crises políticas catástrofes naturais ou então fatores que assim já têm a ver com o que se passa dentro das economias por exemplo e eu quero voltar a isto quando se falar daqui a poucos minutos no que se está a passar hoje no mundo os problemas da estagnação salarial como é que um sistema económico muitas vezes tem períodos de forte crescimento económico à base de manter basicamente estagnados a maior parte dos salários e isso tem aqui uma consequência grave e essa consequência grave é que quando os salários ficam estagnados durante um longo período de tempo significa que vai reduzindo a procura de bens e serviços bom se vai reduzindo a procura de bens e serviços vão reduzindo as expectativas de retorno de investimento se reduzem as expectativas de retorno de investimento há menos investimento há menos crédito os preços baixam se isto acontece há menos atividade económica há menos emprego e há menos rendimento disponível entramos numa fase recessiva portanto perceberam a mensagem fundamental que eu procurei transmitir aqui o processo cíclico das economias não é determinado por fatores não é fundamentalmente determinado por fatores externos ao funcionamento do sistema é o sistema em si próprio que gera as suas fases de crescimento e através da forma como o crescimento acontece gera as suas fases também de crise eu falei-vos de fatores muito diferentes falei-vos de coisas que têm um impacto muito pontual político-orçamental do governo tem um impacto de um dois anos alterações das taxas de juros mas também falei-vos de fatores que podem ter impactos muitíssimo duradouros por exemplo um novo paradigma tecnológico a emergir que tem um impacto muito forte ou então uma alteração radical nas regras de funcionamento da economia global eu falei-vos também há uns minutos atrás sobre no início dos anos 70 ter deixado de ser possível trocar dólares por ouro foi uma alteração radical em relação ao que vinha acontecendo desde a segunda guerra mundial quando há uma alteração desta natureza ela fica portanto é algo estrutural o facto de nós termos fatores de crise e fatores de crescimento uns são mais pontuais outros são mais duradouros faz com que na verdade as economias não tenham um ciclo económico as economias têm na verdade vários ciclos económicos vários ciclos económicos que são sobrepostos temos ciclos económicos de curta duração temos aqui ciclos económicos de dois anos temos que têm a ver com pequenos desajustamentos que possam existir no funcionamento dos mercados temos ciclos económicos maiores de cerca de dez anos que têm tipicamente a ver com as dinâmicas de investimento de concorrência de procura de sobreprodução e depois temos estes ciclos económicos chamadas as ondas longas que podem demorar cerca de 50 anos a acontecer portanto isto significa que ao longo da história nós passamos por momentos em que mesmo que haja oscilações reparem aqui há aqui uma quebra no crescimento económico mas a média do crescimento económico continua a ser muito elevada pelo contrário passamos aqui por fases em que até pode haver uma recuperação do crescimento económico mas esta recuperação faz-se em níveis de crescimento muitíssimo baixos a questão a questão é como é que explicamos estas ondas longas do desenvolvimento capitalista não é fácil não é fácil ali há um desafio muito grande para a generalidade dos economistas e é um desafio muito grande basicamente porque nós não conseguimos explicar estas ondas longas se nos limitarmos a falar naquilo que os economistas estão habituados a falar taxas de juros investimento salários inflações este tipo de variáveis por si só não nos permitem perceber porque é que num período de 50 anos as economias tendem a crescer muito e é de passar por períodos em que crescem muito pouco para nós percebermos estas dinâmicas e vocês já vão perceber porque é que elas são importantes para percebermos o mundo de hoje e o futuro que nos espera nós precisamos de perceber aspectos mais amplos do desenvolvimento das sociedades em que vivemos e nomeadamente nós precisamos de compreender as interações que existem entre aquilo que podemos chamar paradigmas tecnoeconómicos as tecnologias fundamentais que são utilizadas em cada período histórico mas não menos importante a forma como a sociedade se organiza para lidar com as mudanças tecnológicas e quando estamos num momento em que falamos tanto de automação e de robotização e do impacto que isso vai ter nas nossas vidas devemos perceber que é exatamente disto que estamos a falar a relação entre como é que as sociedades se organizam e o poder das tecnologias que surgem em cada momento ora o que nós tivemos nos últimos 250 anos foi uma sucessão de arranjos tecnológicos e de arranjos socio-institucionais para lidar com eles nós podemos falar das tecnologias dominantes em cada momento dos inputs fundamentais tipicamente matérias-primas fundamentais desse período daquilo que são as infraestruturas de transportes e comunicações que são a base são as veias pelas quais corre o sangue das economias e a forma de se organizarem as empresas e de se organizar a produção eu não vou perder muito tempo com isto mas apenas dizer-vos reconhecerão das leituras de história passámos por períodos de mecanização essencialmente à custa da força da água seguidos períodos de mecanização baseados essencialmente na força do vapor em que passámos a ter poder contar com comboios a vapor com barcos a vapor com o telégrafo em que surgiram isso permitiu haver escala de produção começaram a surgir empresas cada vez maiores empresas sociedades anónimas foi a forma como a sociedade se organizou para isto passámos por um período no início do século XX de eletrificação crescente de tudo e mais alguma coisa de urbanização em que passou o aço a estar disponível e uma série de outras ligas metálicas que permitiram à sociedade organizar-se de uma forma permitiu os arranha-céus que era uma coisa que na ausência do aço era muito difícil conseguir ter e isto levou também a empresas cada vez mais sofisticadas à ideia das empresas gigantes dos métodos científicos de gestão passámos no meados do século XX por um período de motorização de tudo e mais alguma coisa do transporte da economia civil da guerra em que passámos a ter o petróleo o gás os materiais sintéticos muitos deles também baseados nos hidrocarbonetos a constituir os plásticos se generalizaram nas nossas vidas e alteraram mais uma vez as possibilidades de organização da sociedade não apenas da organização económica mas de organização das famílias tudo isto o papel da mulher da sociedade a forma como as tarefas domésticas passam a ser exercidas e tudo isto a ter reflexo na forma da organização de produção a ideia do fordismo da produção e do consumo em massa quando falamos de mudanças tecnológicas que têm impactos e que são apropriadas pela sociedade de formas complexas pensem no efeito que significou ter pela primeira vez uma máquina de lavar a louça ou ter um aspirador dentro de casos o que isto significa na forma de organização das sociedades e mais recentemente a partir dos anos 70 a ideia da eletrificação perdão da computação da eletrónica que tem aqui os microchips como elemento fundamental a internet as bandas largas as redes de banda larga e passamos a ter formas de organização cada vez mais em rede tudo isto que eu estou aqui a transmitir a ideia e as explicações que habitualmente são utilizadas para falarmos das ondas longas o que nos dizem é que a evolução de longo prazo das economias passa por períodos em que novas tecnologias emergem em que todo o seu potencial é explorado é que a partir de certa altura o seu potencial começa a estar esgotado e a economia e a sociedade começam a ter dificuldades crescentes em gerir todas as alterações que entretanto surgiram e que levaram a que as soluções do passado deixassem de poder ser válidas e é preciso que as economias e as sociedades se reorganizem profundamente para conseguir lidar com um mundo que não existiria anteriormente e que tem de passar a existir e reparem a partir do momento que nós temos consciência de que estas londas longas existem o que nós estamos a dizer é que não há soluções que venham da política orçamental ou da política monetária não é isso que vai resolver as situações de crise estas dificuldades de sairmos de períodos longos de baixo crescimento de perda de capacidade de proporcionar qualidade de vida às pessoas porque o problema não é apenas tratamento económico é a conjugação dos fatores tecnológicos nos fatores económicos e fundamental a conjugação de fatores socio-institucionais o modo como o mundo se organizava no século XIX no que respeita às formas de repartição de rendimento a organização de produção o modo de lidar com conflitos sociais o modo de lidar com a regulação financeira o papel das políticas económicas as doutrinas ideológicas dominantes em cada momento aquilo que funciona a conjugação de soluções que funciona num momento não é aquilo que funciona noutros momentos e basicamente o que temos é que há determinadas soluções que funcionam muitíssimo bem provavelmente no início de uma onda longa por exemplo no pós-segunda guerra mundial nós tivemos sindicatos com poder negocial tivemos estados sociais extremamente avançados tivemos educação saúde pública distribuição generalizada segurança social pública ou apoiada pelo Estado e de repente isso que foi um fator fundamental para o crescimento económico durante os anos 50 e 60 a partir de certa altura começou a tornar-se um problema porquê? porque grande parte das potencialidades do desenvolvimento do paradigma tecnó-económico que havia na altura começaram a pouco e pouco a juntar-se porque já tinham sido muito exploradas essas oportunidades e começa a haver conflitos cada vez mais conflitos entre empregadores e trabalhadores e começa-se a tentar encontrar outra solução encontraram-se outras soluções demorou tempo passou-se por crises enormes nos anos 70 mas encontraram-se outras soluções que soluções foram essas foi a globalização foi para contornar o problema de haver baixa lucratividade nos países mais ricos foi-se produzir nos países mais pobres permitiu aumentar a lucratividade permitiu a esses países mais pobres crescerem mais do que estavam a crescer antes permitiu que os consumidores nos países mais ricos tivessem acesso a produtos a preços mais baixos portanto teve uma série de vantagens mas depois teve outros problemas problemas foram esses os problemas foram por um lado menor poder negocial dos sindicatos menores oportunidades de emprego congelamento de salários congelamento de salários significa menos capacidade de poder aquisitivo significa menor procura e também significa que a pouco e pouco os Estados deixavam de conseguir cobrar impostos para financiar os seus sistemas sociais e as sociedades tinham-se habituado a ter sistemas sociais e a certa altura aquela solução começava a gerar problemas mas encontrou-se outra solução para isso e a solução para isso foi facilitar o acesso a crédito facilita-se o acesso a crédito o acesso a crédito primeiro aos Estados e os Estados para pagarem os seus sistemas sociais que vinham do passado começaram a pedir dinheiro emprestado e a acumular dívida a certa altura os Estados tinham atingido dívidas já demasiado elevadas como é que se ia resolver o problema passou-se a dar mais crédito aos particulares e o crédito aumentou muito e isso permitiu as economias crescerem bastante até 2008 quando tudo explodiu portanto nós percebemos que soluções funcionam num determinado momento não funcionam para sempre e geram em si os seus próprios problemas e eu estou a caminhar para aí o momento em que nós estamos a viver e o futuro que estamos a enfrentar é um momento em que nós não sabemos como é que vamos gerir as tensões e as contradições do mundo que herdámos que parecia até há 10 anos funcionar razoavelmente bem e de repente percebemos que já não está a funcionar pediram-me para falar sobre o futuro e eu tenho aqui um problema é que eu não sei e não vou fingir que sei como é que será o futuro porque estas ondas longas o que nos mostram é que o processo que leva à transformação das sociedades e das instituições que é necessário para lidar com as tensões que surgem destas mudanças que eu aqui vos falei são não só processos que podem durar muito tempo mas acima de tudo são processos que estão completamente em aberto e porquê que estão completamente em aberto porque têm a ver com uma série de fatores intrinsecamente incertos têm a ver com as escolhas das sociedades têm a ver com os poderes políticos de vários grupos envolvidos têm a ver com a ocorrência de crises que num determinado momento podem virar completamente o jogo e pôr no poder certos atores e não outros quem é que diria há 10 anos que nós iríamos ter o quadro político que temos atualmente nos Estados Unidos e em muitos outros países e este é um processo extremamente complexo bom só referir-vos a algumas diferenças do que nós estamos a viver hoje em relação ao que vivemos de passado e uma coisa muito importante é compararmos a crise dos anos 30 com a crise que vivemos há 10 anos o que esta comparação nos diz é que apesar da crise de 2008 e 2009 ter sido muito severa ela não durou o mesmo tempo que durou a crise dos anos 30 na crise dos anos 30 durante 3 anos nós vimos a produção industrial a cair no caso da crise mais recente não chegou sequer a um ano isto são boas notícias e as boas notícias são aqui de que se pode aprender alguma coisa com o passado e o que nós tivemos aqui foi uma aprendizagem com o passado sim nós podemos aprender com o passado e aprendemos algumas coisas e o que é que aprendemos olhem aprendemos por exemplo que é um absurdo um banco central não atuar de forma impetuosa quando a economia está paralisada o que aconteceu nos anos 30 é que o banco central americano começou por subir as taxas de juros no meio da crise o que obviamente agravou mais a crise depois perante os efeitos lá se decidiu abaixar mas a partir de certa altura ainda não tinham passado dois anos da crise aumentou de forma significativa as taxas de juros qual foi o resultado uma recessão o regresso de uma recessão profunda que levou a alterações políticas enormes no mundo inteiro nos casos foi a chegada do fascismo ao poder nos outros casos foi a transformação ao contrário foi a chegada de Roosevelt ao poder mas estas coisas têm impactos impor recessão em cima de recessão não é uma coisa que seja apenas um jogo de palavras entre economistas académicos qual foi a lição que se aprendeu aqui foi que taxas de juros muito baixas e bancos centrais ativos eram fundamental para permitir que as economias recuperassem e evitassem este período longo que deu origem a algumas das maiores barbáries pelos quais a humanidade passou ao longo do século XX isto são boas notícias mas não são só boas notícias e nós sabemos isto nós sabemos que este aumento enorme da intervenção dos bancos centrais a descida das taxas de juros tais juros negativos também significam que há mais gente a endividar-se porque você se acredita é mais fácil que há mais investimentos de risco a serem feitos e sabemos que isto é um dos fatores mostrei-vos atrás é um dos fatores que pode estar na origem da próxima crise outra coisa que aprendemos foi as políticas orçamentais uma das coisas absurdas que se fez na crise dos anos 30 do século passado foi o Estado querer poupar no meio de uma crise a economia entra em crise e o Estado quer poupar o Estado querer poupar no meio de uma crise pode parecer muito razoável porquê? porque nós pensamos com a nossa própria experiência e a nossa própria experiência é o que diz bom, se eu estou com dificuldades eu tenho de poupar para pagar as dívidas que tenho se eu tenho de fazer isso o Estado também tem de fazer isso mas isto não faz sentido não faz sentido por uma razão muito simples é que se toda a gente pensa da mesma forma no meio de uma crise se toda a gente decide poupar no meio de uma crise o resultado é que toda a gente poupa ninguém compra ninguém compra não há atividade económica não há atividade económica não há investimento não há investimento não há emprego não há emprego não há salários não há salários não se compra não se compra não há investimento e entramos no círculo vicioso de uma crise e uma das coisas que se aprendeu de fundamental com a crise dos anos 30 é que se há agente económico que tem poder para travar uma situação destas é o Estado se há um momento em que o Estado deve aceitar ter déficits é precisamente numa altura de crise e foi isto que aconteceu em grande parte do mundo e isto deu um contributo fundamento em grande parte do mundo a partir de 2008 na verdade a partir de 2007 muito disto os Estados nem sequer tiveram de fazer nada os economistas chamam a isto os multiplicadores automáticos ou estabilizadores automáticos basicamente o que aconteceu foi há uma crise há maior desemprego paga-se mais subsídios de desemprego pagar mais subsídios de desemprego significa mais despesa do Estado mais despesa do Estado significa maior déficit os governos não precisam de fazer nada deixam só os mecanismos atuar e isso permite que a atividade económica não sofra tanto quanto sofreria em contrário portanto algumas coisas são boas nem tudo são mensagens muito positivas e eu estou a entrar na reta final da minha conversa uma das coisas que nós sabemos e que não aprendemos muito com o passado é sobre os fatores que podem contribuir mais para a ocorrência de crises uma das diferenças fundamentais entre as décadas do pós-segunda guerra mundial e o mundo em que nós temos vivido nos últimos cerca de 40 anos é aquilo que nos é dado por esta linha azul esta linha azul diz-nos qual foi a proporção de países que estiveram a passar por crises bancárias e vemos que há aqui um contraste enorme entre este oi eu juro que não quis fazer isto há um contraste enorme estou a ser boicotado entre aquilo que se passa aqui desde a segunda guerra mundial e meados dos anos 70 reparem o que está aqui em causa é praticamente não há crises bancárias a ocorrer e aquilo que passou a acontecer a partir dos anos 70 que é períodos frequentes e reparem nós ainda não chegámos aqui à crise de 2009 períodos frequentes em que uma parte substancial do mundo cerca de um terço dos países do mundo estão a passar por crises bancárias e a pergunta é porquê que isto acontece e a linha vermelha dá-nos uma pista de porquê que isto acontece a linha vermelha o que nos diz é é um indicador de mobilidade de capital a facilidade com que os investidores internacionais se mexem de um país para o outro o que passámos durante as décadas a seguir à segunda guerra mundial foi por um período de grande restrição à mobilidade internacional de capitais uma das opções que houve a partir dos anos 70 foi deixar os capitais moverem-se livremente entre os vários países porque isso era visto como uma forma de dinamizar as várias economias principalmente aquelas que tinham menos capital hoje o que sabemos é que estes fluxos massivos de capital de um lado para o outro estão na origem quer dos períodos de grande crescimento económico foi o que Portugal teve nos anos 90 abriu as suas portas aos capitais internacionais isso dinamizou muito a atividade económica mas dinamizou a atividade económica com base no crédito e a partir de certa altura quando as expectativas de crescimento não se realizaram acabámos por ficar com muita dívida às costas e com muito pouca capacidade para pagar e boa parte da crise que vivemos desde os últimos 10 anos explica-se na verdade desde a viragem do século explica-se precisamente com o período de crescimento anterior portanto aqui a mensagem é esta facilidade de livre circulação de capitais tem sido um presente envenenado em relação a isto não aprendemos nada porque não houve alteração nenhuma substancial desde então no que respeita a esta situação portanto a pergunta que toda a gente se coloca é de onde é que vem de onde é que virá a próxima crise qual será o seu impacto como é que ela será na verdade se alguém vos dizer que sabe está a inventar porque ninguém pode saber uma das coisas que eu procurei mostrar-vos ao longo desta apresentação é que são múltiplos os canais que podem conduzir a uma situação de crise há coisas que nós podemos identificar que são os fatores de risco e os fatores de risco são muitos temos um dos fatores de risco é o nível de endividamento de todos os setores de atividade económica ou seja os Estados as empresas não financeiras as famílias as empresas financeiras principalmente de bancos mas também fundos de investimento e outro tipo de entidades semelhantes portanto este nível de endividamento é uma questão fundamental é um problema fundamental e que o que foi corrigido desde a crise é mínimo e não é fácil reduzir estes níveis de endividamento temos um problema grave no que respeita à desigualdade na distribuição dos rendimentos a desigualdade à distribuição o gráfico que aqui tem é o peso dos 1% mais ricos na distribuição de rendimento nos Estados Unidos e vemos que nos últimos 30 anos aumentou de forma muito significativa de cerca de 8% para cerca de 18% o peso dos mais ricos dos 1% mais ricos nos rendimentos anuais americanos isto pode não parecer um problema mas é um problema porque basicamente as pessoas as pessoas muito 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 ricas têm de fazer alguma coisa com o seu dinheiro não vão consumir não há ninguém que consiga consumir todo o seu dinheiro em bens e serviços portanto aplicam o seu dinheiro só que o seu dinheiro é cada vez mais aplicado em investimentos que têm a ver com investimentos de risco e isso significa que contribuem para aqueles fluxos grandes de capital que andam de um lado para o outro isto poderia não ser assim se houvesse gente que quisesse comprar coisas em que eles pudessem investir para as pessoas comprarem coisas mas aí chegamos à outra dimensão da desigualdade é que uma das características do mundo em que vivemos como eu já aqui fiz referência é a estagnação dos salários reais isto é muito claro nos Estados Unidos desde a década de 70 houve um aumento significativo da produtividade e os salários reais da esmagadora a maioria da população estagnaram portanto temos pessoas muito, muito, muito ricas com muito dinheiro para investir mas não podem investir em nada que as outras pessoas estejam interessadas em comprar porque grande parte da população não pode comprar nada e portanto investem em quê? Investem em ativos especulativos na expectativa de conseguir ganhos simplesmente financeiros sem nenhuma relação real com aquilo que é a vida das pessoas o penúltimo fator de risco e não é pequeno tem a ver com os enormes desequilíbrios não dentro de cada país mas ao nível mundial nós temos países que estão muito endividados e países que são muito superavitários os países que têm dinheiro a mais emprestam dinheiro aos países que têm dinheiro a menos mas isso alimenta as dinâmicas de endividamento e na verdade o mundo não tem uma forma óbvia de lidar com isto o Keynes aquele senhor que eu vos mostrei um dos seis senhores que vos mostrei nos anos 40 tinha uma proposta sobre como gerir isto mas a proposta do Keynes não foi aceita implicava que todo o mundo colaborasse para evitar estes grandes desequilíbrios nas balanças de pagamentos isto não foi possível em 1944 quando boa parte do mundo ainda estava em guerra eu diria que é preciso uma guerra maior do que a segunda guerra mundial para que o mundo venha a estar todo de acordo sobre como gerir estes enormes desequilíbrios e boa parte da tensão que nós lemos nos jornais todos os dias entre os Estados Unidos e a China tem a ver com isto a China é um país superavitário os Estados Unidos são um país deficitário e isto significa que a China tem um poder de influência sobre o mundo que não é que não tem correspondência ao seu poder político ao seu poder militar ao seu poder tecnológico isto gera tensões e o mundo hoje não está mais preparado do que estava há 10 anos pelo contrário para gerir estas tensões o último slide e para terminar que já estou a exceder o meu tempo a questão do petróleo o petróleo sobe e desce muitas vezes por causa das guerras que existem no Médio Oriente mas não é só por isso que o petróleo sobe e desce uma das coisas que passou despercebida há muita gente é que antes da crise de 2008 houve uma crise petrolífera em 2008 nós estávamos a pagar o petróleo a 144 dólares o barril quando no início do século estávamos a pagar o petróleo a cerca de 20 dólares o barril de 20 dólares para 144 dólares o barril isto foi um choque petrolífero que a maior parte de nós não se apercebeu isto chama-nos a atenção para uma coisa é que nós vivemos num mundo em que sempre que as economias crescem muito aumenta a procura de petróleo sempre que aumenta a procura de petróleo o preço do petróleo aumenta sempre que o preço do petróleo aumenta os países que são muito dependentes do petróleo começam a ter problemas nas suas balanças de pagamentos portanto reparem mais uma vez ao nível global um processo de crescimento acarreta em si mesmo os riscos da próxima crise portanto nós estamos perante aqui um problema que sabemos que não está resolvido que é o sistema económico mundial vive profundamente dependente de uma matéria prima que para além de todos os impactos que tem sobre o ambiente é um fator de instabilidade profunda a nível internacional e como é que isto vai ser resolvido não sabemos nós podemos estar aqui a dizer que sabemos como é que vai ser resolvido mas não sabemos porque a dificuldade que temos para fazer a transição energética necessária vai demorar muito tempo e ainda vai envolver muitos conflitos portanto o modo como eu quero terminar isto não é propriamente dizendo que o mundo vai acabar amanhã é pouco provável que o mundo acaba amanhã mas há uma coisa que nós devemos ter presente nós estamos numa fase da história em que para conseguirmos lidar de forma menos instável com as condições tecnológicas que temos e com a forma de organização económica que temos precisávamos de introduzir reformas muito profundas não ao nível de cada país individual mas ao nível do mundo todo como ele existe e nós podemos ter sonhos da criação de um governo mundial de uma democracia de nível mundial mas essa democracia não existe e não é de todo óbvio como é que a podemos construir e sequer se é desejável que a construamos não é absolutamente nada óbvio que seja possível construir uma forma de organização de coordenação económica mundial na qual a generalidade da população do mundo se sinta representada com toda a diversidade de línguas com toda a diversidade de culturas vejamos os problemas que há em fazê-lo numa União Europeia de 28 países num continente próximo com tradições culturais próximas imaginem as dificuldades que existem ao nível do mundo portanto o que nós estamos a enfrentar é uma situação em que as nossas sociedades têm dificuldade em lidar com as tecnologias e com o modelo de crescimento económico que temos e boa parte da expectativa que podemos ter sobre o futuro passa por esta tensão por estes problemas institucionais mal resolvidos a última crise resolveu quase nada disto não houve governo mundial que tenha saído da última crise pelo contrário como sabemos o que saiu foi desestruturação nas relações económicas mundiais isto significa apenas uma coisa não é que devemos desistir que devemos ficar deprimidos mas que devemos ter consciência que estas crises se vão repetir e não vale a pena estarmos a culpar o vizinho do lado pela ocorrência das crises porque a crise em larga medida faz parte do sistema e a transformação do sistema sendo uma obrigação de todos nós não é uma coisa que se faça de um dia para o outro mas exige cidadãos conscientes e a meu ver empenhados porque é a única esperança que nos resta é um dia